A pergunta vai para o Celso Russomano. Você testa o caráter de uma pessoa quando você dá poder a ela? Até nas pequenas coisas você consegue perceber. O senhor Celso Russomano gasta R$ 5 mil por mês com combustível. Haja gasolina paga com o nosso dinheiro. Até sushi o senhor paga com o nosso dinheiro. E o senhor, como defensor do consumidor, sabe que qualquer plano de telefonia com R$ 100, R$ 150, você fala ilimitado. A pergunta é bem objetiva, por favor, não fuja dela. Por que o senhor gasta R$ 4 mil do nosso dinheiro por mês com linha telefônica? Obrigada. Candidato, sua resposta? Ótimo, a pergunta é ótima. Para atender a população, atendo em média de 50 a 100 pessoas por dia que me procuram. Pode olhar para mim aqui. Olha para mim. Que me procuram com problemas de direito do consumidor. Você não sabe o que é isso. Você era um bebê quando eu comecei a defender o consumidor. Por sinal, para conversar comigo, você primeiro precisa ter presença na Assembleia Legislativa. Porque seu apelido lá é Mamãe Faltei. Você já falou para sua mamãe que você falta no seu trabalho? Que você não leva a sério o seu trabalho? Você já fez isso? Não, não fez. É claro que não fez. Você já falou que você dá presença para funcionário teu que está viajando para o exterior? Você vem falar de mim? Eu gasto dinheiro sim, só que eu economizei 1 milhão e 700 mil reais de verba de gabinete. Eu não uso auxílio moradia. Eu não uso auxílio para alocação de escritório. Eu gasto meu dinheiro sim para atender as pessoas. De 50 a 100 por dia, eu já atendi 360 mil pessoas. Então você tem que se enxergar antes de vir conversar comigo. Você não é nada. Você começou agora na política. Você tem que ter muito tempo pela frente para chegar ao que eu cheguei. Eu sou o cara que atendi 360 mil pessoas. Por isso eu gasto dinheiro com telefone. Sabe por quê? Porque todas as pessoas que me procuram, nós ligamos para as empresas para resolver o problema. Essa é a minha bandeira. Qual é a tua bandeira? Você não tem bandeira. Você veio aqui fazer proselitismo? Você não tem bandeira nenhuma. Quero que você me responda. Qual é a tua bandeira? Obrigada, candidato. Por favor, sua réplica. Olha, parece que o Celso Somano tomou um Red Bull aí nos bastidores, tomou uma bronca do marqueteiro. O pessoal falou assim, olha Celso, o pessoal não está vendo verdade. Tenta ser um pouco mais enfático e a gente viu esse teatro aqui. Alguém acreditou que o Celso Russomano falou alguma verdade nisso? Inclusive, basta ver os números ali das minhas presenças, das minhas bandeiras, que o senhor claramente não conhece. Porque não conhece, não sabe nem o que está fazendo aqui. Nem estudou para daqui. Mas, de fato, eu vou dar mais uma chance, Celso Romano. Vamos lá. O que tem de verdade na sua campanha? Candidato, sua réplica. O que tem de verdade na minha vida, na minha campanha? O que tem de verdade na minha vida? Vai acompanhar o meu trabalho. Faça alguma coisa. Você que se diz a pessoa que defende as pessoas, que é um empresário. O que você fez pelas pessoas no seu mandato? O que você fez? Não fez absolutamente nada. Eu tenho proposta. E eu vou colocar aqui minhas propostas para vocês. O Vale Cresce, o auxílio paulistano, que é importante para as pessoas. Saúde para todo mundo, que as pessoas não têm. Eu tenho propostas ainda na defesa das pessoas. Há três décadas, candidatos a prefeito prometem acabar com a Cracolândia. Mas ela segue firme e forte. Existe algum plano integrado, de fato, para resolver este problema crônico? Ou virou um patrimônio imaterial da cidade? Candidato, sua resposta? Olha, a Cracolândia aqui em São Paulo não é uma questão simplória. Não é apenas aumentando a assistência social e também não é com violência policial, tiro, porrada e bomba, que você vai resolver este problema. Eu, inclusive, sou o único candidato que foi lá verificar, de fato, e mostrar para você qual é a realidade que o prefeito Bruno Covas tem de esconder. Cracolândia se resolve dando vida ao centro, através de um novo plano diretor, revisão de tombamento, descentralização dos equipamentos sociais. Isso é uma coisa que poucas pessoas têm coragem de dizer. A Praça da Sé não é local para você dar uma sopa e um cobertor por morador de rua. E, muitas vezes, o horário de droga é morrer de frio na rua. O equipamento social tem de estar na periferia. Na periferia é onde ele tem os seus laços afetivos preservados. É na periferia que ele conhece, que ele está perto dos seus professores, dos seus amigos de infância, dos seus familiares. É lá que o equipamento social deve estar. Aí, sim, você vem com a questão mais marginal, que é, de fato, de atuar com a polícia. A inteligência da polícia, hoje, tanto a polícia militar quanto a guarda civil metropolitana, já sabem quem são os traficantes e conseguem identificar e prendê-los. Chega de ficar incomodando o usuário. Chega de ficar tacando água e achando que você vai resolver o problema. Está na hora de incomodar o traficante. Isso se faz tanto com a ação coordenada da GCM, quanto também com o plano diretor, para que a iniciativa privada e nós possamos, finalmente, tornar o nosso centro inspirador novamente. É uma vergonha o que acontece hoje no centro, no coração da nossa cidade, não dá mais para aceitar esse tipo de coisa. Comentário de Salsurro Somano. Bom, nós estamos na Cracolândia uma série de situações diferentes. Pessoas que perderam o emprego, pessoas que estão ali por uso de algum tipo de droga ou álcool. Nós temos pessoas ali que são desajustadas com a família. Então, a gente tem que pensar no seguinte, a gente tem que tratar aquilo com verdade, para não mentir e dizer que vai acabar e não acabar com nada, como aconteceu com o governo do Bruno e o Dora, com coragem para tomar as medidas necessárias de inteligência de polícia civil e polícia militar e guarda civil metropolitana e coração para saber que as pessoas que estão lá são gente. Tiago, por favor, seu comentário. De fato, as experiências internacionais mais bem-sucedidas de combate a regiões como a Cracolândia envolvem uma solução integrada, que não foca só na polícia ou só na saúde, exige uma relação. E também exige uma certa interlocução do prefeito com o governador, já que a questão do tráfico de drogas depende da polícia militar e civil, que é responsabilidade do governo do Estado. Certo. Candidatos, vocês têm 30 segundos para as suas considerações finais. Olha, eu quero dar meus parabéns novamente para o Russomano. Ele consegue ser o candidato talvez mais caricato que o próprio Gilmar Tato. Qual a sua proposta para a Cracolândia? Olha, com verdade. Qual a sua proposta para acabar com a corrupção, acabar com a política do ódio? Enfim, ele ficou um pouco ofendidinho na outra resposta que ele deu, talvez por ter lembrado que não tem OAB. Então, novamente, Russomano, já que o senhor tocou na palavra verdade, e ninguém acredita no senhor, quanto mais o senhor aparece, mais o senhor cai. Novamente, qual proposta de verdade o senhor tem na sua campanha? Candidato, seus 30 segundos. A resposta não é para você. A resposta é para quem perguntou. Então, nós vamos fazer inteligência da Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana e Polícia Militar, vamos trabalhar conveniados, para que a gente possa identificar quem está levando droga lá para dentro, para prender essas pessoas. É assim que a gente vai trabalhar. Agora, com relação a eu ter ou não OAB, eu nem fiz a prova, porque eu sou jornalista. Eu tenho dois cursos. Você deveria enfiar a sua cabeça debaixo do rabo para entender o que eu sou, tá? Obrigada. Vote Arthur, vote 51.